Desculpe, senhor, eu ainda não comprei os livros e nem o Rory. Não faz mal, podem pegar no armário. Agora, como eu estava dizendo, esta manhã eu preparei algumas misturas. Algum de vocês tem ideia do que seja esta aqui? Sim, senhorita. Granger, senhor. Esta é uma verita serum. Estudos avançados no preparo de poções. É uma poção que força a falar a verdade. E esta é a poção que pode ser... Muito difícil de fazer. E esta é a mortência. O que estão vendo diante de vocês, prezados alunos, é uma poçãozinha curiosa, chamada Félix Felicis. Mas geralmente ela é conhecida por... Sorte líquida. Sim, senhorita Granger. Sorte líquida. Muito complicada de se fazer e pode ser um desastre se preparar errado. Um gole, você vai obter sucesso em tudo o que tentar fazer. Pelo menos até passar o efeito. Então, isto é o que eu ofereço hoje a vocês. Um vidrinho de sorte líquida para o estudante que, na hora que ainda nos resta, conseguir misturar uma poção do morto-vivo aceitável. A receita se encontra na página 10 dos seus livros. Preciso dizer que somente uma vez um estudante conseguiu misturar uma poção com qualidade suficiente para ganhar o prêmio. Todavia, boa sorte para vocês. Que comecem a misturar. Estudos avançados de poções. Este livro pertence ao príncipe mestiço. Cortar a vaga em seu porífero. Amassar com a adaga faz escorrer mais seivo. Como você fez isso? Amassar ao invés de cortar. Não. As instruções mandam especificamente cortar. Não, sério. Somente a seiva de 13 vagens é usada. Não, sério. Pelas barbas de Meryl, está perfeita. Tão perfeita que eu diria que uma gota mataria todos nós. Então, aqui está, como prometido, um frasco de Félix Felicis. Parabéns. Use your pain. Use your pain.